E aí pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o PH E bom pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como colocar a opção de boot por pendrive aí, certo? A primeira opção de boot aí por pendrive para vocês estarem formatando o computador, certo? Bom pessoal, recentemente eu fiz a vídeo de como instalar o Windows 8.1 Muitas pessoas que não tinham gravador de DVD ou então queriam mesmo formatar pelo pendrive Não sabiam colocar a ordem de boot Mas bom, então agora eu vou estar explicando para vocês Bom, você vai desligar o seu computador Quando ele for reiniciar você vai aplicar a tecla correspondente para entrar na BIOS, para acessar a sua BIOS Já estando na sua BIOS pessoal, vocês vão aí sempre na opção boot Pode ser que o seu esteja diferente, a sua BIOS seja diferente Mas vai ser sempre a mesma coisa, você vai vir na aba boot Em qualquer que seja a sua BIOS, certo? E bom, aqui nas opções de boot Você vai estar colocando aqui, removable device, certo? Essa é a primeira opção aqui que está selecionada Caso ela esteja lá para baixo pessoal, você vai clicar aqui, selecionar com as setas do mouse Você vai selecionar aqui a opção removable device E vai apertar mais para ela subir até a primeira opção de boot, certo? E é basicamente isso pessoal, depois você vai continuar seguindo a vídeo que eu fiz de instalação do Windows 8.1 Que vai ser da mesma maneira, como se fosse gravar no DVD, certo? A única parte que vai mudar vai ser essa parte aqui Pode ser que não esteja também o removable device Pode estar USB Mas com certeza vai estar essa opção aqui Porque são dispositivos removíveis, né? Você pode estar com o pendrive ou com o HD externo, etc pessoal Mas aí vocês vão fazer isso Com a seta do mouse, se ele não estiver aqui Você vai clicar aqui em menos Que ele vai abaixar e mais para ele subir, certo? Você vai deixar ele na primeira opção de boot Depois que o pendrive estiver plugado já no seu computador Você vai apertar F10 E vai em Yes E ele vai começar aí a formatação, certo pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Foi só para explicar para quem estava com dúvida aí Sobre como dar boot aí Colocar a primeira opção de boot pelo pendrive Então quem gostou, deixa um clique em gostei para estar ajudando Assista no vídeo aos favoritos Não se esqueça de se inscrever no canal Para conferir os próximos vídeos Lembrando aí para vocês O vídeo aí de instalação do Windows 8.1 Vai estar na descrição Eu vou colocar o vídeo a partir Da etapa seguinte aqui Como no vídeo que eu fiz foi como gravar pelo DVD Eu vou colocar aqui A partir da parte que vocês podem estar instalando aqui Pelo pendrive mesmo Que é depois da parte da BIOS E vocês podem seguir aí com a instalação, certo? Então bom, muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau